Bom dia a todos. Então vamos dar início a nossa 36ª reunião pública da diretoria. Temos cor de três diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da reunião da 35ª, dado os diretores tem alguma observação? Não tendo, então, está aprovada a ata da 35ª reunião pública. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Principalmente informo que os itens 23, 26 e 34 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral. São dos itens de 1 a 17 e, na sequência, os itens 19, 21, 24, 32 e 37. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 31, 66, 2003, 4. Reajuste tarifário de 2013 da cooperativa de eletrificação Braço Norte, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. Bem como a homologação da tarifa de energia elétrica, da tarifa do sistema de distribuição, praticadas entre a Celesc e Distribuição S.A., atual agente Supredor, e a CERBRA Norte, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor-relator, doutor Andra Veptoni. Senhores diretores, como ocorreu um problema no envio dos arquivos, então todos os meus votos estão disponibilizados na pasta, não vai ser acessado direto no sistema. Eu vou adotar aqui uma estratégia diferente da do diretor Edivaldo. Eu tenho, me coube relatar, sete reajustes de cooperativa do Estado de Santa Catarina. Vou enfrentar aqui um a uma, individualmente. E como a Procuradoria já se manifestou, se não tiver objeção, eu farei um resumo aqui do voto. Então, vamos voltar, retomar aqui a deliberação da cooperativa de Braço Norte, da deletificação Braço Norte, a CERBRA Norte. Então, como havia dito, a CERBRA Norte, ela está sediada no município de Braço Norte, Estado de Santa Catarina, atende 14.600 unidades consumidoras e tem uma receita anual de aproximadamente R$ 25.850.000. Assinou com a União o contrato de permissão de número 25-2008, que estabeleceu a data de 28 de setembro de 2012, para a primeira revisão tarifária. Aí tivemos o processo da audiência pública 19, que estabelecia as regras tarifárias para as cooperativas, que só foi finalizado posteriormente a data estabelecida para a revisão tarifária da distribuidora. Logo, ela ficou com a revisão tarifária atrasada, foi realizada a posteriori. Depois teve o advento da MP 579, que reduziu as tarifas de todas as concessionárias do país. E, por fim, a SRE, pela nota técnica 434, de 2013, fez a análise a respeito do reajuste tarifário anual da permissionária. E a Procuradoria Geral, ela conheceu a minuta de resolução homologatória. Isso é o que diz respeito ao relato dos fatos. Sobre a fundamentação, temos que a proposta é que, a partir de 28 de setembro de 2013, seja aplicado o índice de reajuste tarifário de 21,22% nessa cooperativa. E esse índice é composto pelo cálculo econômico de 17,51% e pelo cálculo financeiro de 3,71%. A média de efeito para os cooperados é de 24,06%, sendo na alta tensão 34,7% e na baixa tensão de 20,56%. Cabe lembrar aqui, estou no gráfico 1, que está abaixo do parágrafo 12, que o patamar da tarifa, mesmo com um índice alto, a tarifa que será praticada agora no 2013, 2014, ela ainda é inferior àquele montante que estava sendo praticado no ano de 2011. Isso porque o índice de reajuste tarifário incide sobre o último processo tarifário, que foi o da revisão tarifária extraordinária, que reduziu significativamente essas tarifas. E nós temos aqui, vale comentar, os encargos setoriais, que contribuem com 4,55% no processo tarifário. A compra de energia com a relação de 35,17%, a participação na receita, mas na realidade a participação no IRT é negativa, de menos 0,14%. Então a compra de energia está contribuindo negativamente, os encargos setoriais favoravelmente com 0,32% e o transporte da energia, exemplo que o Edivaldo destacou nos votos deles, devido à questão do desconto, aqui ficou de 15,25%. Acho que esses são os principais pontos. Cabe mencionar também, eu estou na figura abaixo do parágrafo 26, que composta a tarifa que será aplicada após o reajuste, a distribuidora por um valor de R$ 100,00, a parcela destinada ao segmento de distribuição responde a 32,8%, a transmissão 14,4%, o custo da energia de 27,5%, encargos setoriais respondendo por 3,6% e os tributos por 22,3%. Nessa cooperativa especificamente, o custo da energia, que é de 27,25%, perdão, a representatividade da energia na tarifa, ela está inferior à representatividade da atividade de distribuição. Geralmente, o normal é que seja o contrário. Então, pode-se inferir aqui que a energia que está sendo adquirida está baixa em relação aos custos da empresa, a composição de custos da permissionária. Estes seriam os principais pontos dignos de nota. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00.31.66.2013.04, voto pela aprovação da resolução homologatória, com a minuta anexa, com o objetivo de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cebra Norte de 21,22%, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,06%, sendo 34,70% para os consumidores de alta tensão e 20,56% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de TUSD relativas ao suprimento da Cebra Norte pela suprida CELESC, vigentes no período de 2013-2014. Fixar o valor das cotas de CDE e do Proinfa, bem como os níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Cebra Norte, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 410.545,70. Esse é o valor total. Acredito que a cota mensal é de R$ 15.838,98. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por homologar o IRT da cooperativa, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,06%, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Cebra Norte pela Celesc, vigentes entre 28 de setembro de 2013 e 27 de setembro de 2014, fixar o valor da cota anuais da CDE e Proínfa, bem como os níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes, e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da cooperativa. Próximo item.